Que delícia! Tua moto me fascina, teu carro é uma delicinha Me amarro no seu cordão, que me deixa maluquinha Tu quer que eu seja tua mini, tu quer ser todinho meu É só tu abrir a carteira E banca eu, banca eu, banca eu Banca, banca, banca eu, banca eu E banca eu, banca, banca eu E banca eu, banca eu Você já tá me bancando, teu nome tô tatuando Digo que estou te amando, vim julgando tô transando Já comprou o teu pedido, eu tudo que me prometeu Tu, tu, tu que é o homem perfeito E banca eu, banca eu, banca eu, banca, banca eu E banca eu, banca, banca, banca eu E banca eu, banca eu, banca, banca eu E banca eu, banca eu, banca, banca eu E banca eu, banca eu, banca, banca eu